Lá tá dito em jogo Agora eu não vou largar nada Vou ficar só fumando Pronto rapaziada Lá acabou o cobrador, acabou abrindo o jogo O... O Frank e o... O Cleitinho Contra o... O Vitinho também deve estar perto de acabar E aqui o jogo é estourado Deixa eu levantar mais aqui esse... Vai lá ver o Vagirão Seja bem-vindo, Vagirão Pô, mas que tá escura essa mesa aqui Pra matar uma, rapaziada O jogo aqui, viu Levantar aqui pra... Esse gigante na nossa frente Eu tô levantando outro em pé Pra pegar do alto É tirar do chifre Pô, o Magnão é o rei do bulo Pronto, gente Tive que levantar aqui Porque tem... Coribir chegou antes aqui Deu branca lá O Michael Teixeira de Freitas Versus o... Como é que é o nome do rapaz ali? O Baileirinho de Barretos lá De longe parece Deixa eu zerar aqui Esse placar aqui Daquele outro jogo Deixa eu perguntar que jogo que é esse aqui Rapaz, bateu E o Mike tá com dor nas costas Rapaz, eu nessa idade tão jovem Doendo as costas já Ih, complica Que os jogos estão saindo A gente não tá nem sabendo Pelo amor de Deus Que que é isso É, tá lá o Michael Dois a um Dois a um Disse o Michael Dois a um Matalinho Deux a um Por Mike Matalinho Deux a um Por Mike Matalinho Deux a um Deux a um Deux a um Dois a um Dois a dois Dois a dois Bom, espero que a imagem esteja boa pra vocês aí, tá? Essa mesa tá no meio da... Do salão Tá com muita sombra, iluminação Tá um pouquinho precária aqui Espero que esteja legal aí É, o Michael pegando força aqui Bruto o Michael E pôr na mão nas costas O Michael sentindo dores nas costas Aí, deixou a bola boa pro martelo Martelinho sentado ao sabugo Que parece que é cem reais na ficha, é isso? Sem nada, é 200 reais 200 pau na ficha O martelinho mata só uma É, passou uma na frente É o martelo Coloque aqui E aí Jesus É o martelo Quimeu Quimeu Martelinho 4x2 Valeu gente, valeu, obrigado 4x2 aqui já Descobrimos quem venceu, essa foi o Martelinho O Mike, o história continua, Martelinho Mata apenas uma bolinha Preparação do Mike é sempre extraordinária Qualquer mesa Que ele vem a jogar, ele tá sempre Descolando bem demais as bolas Vai de meio? Acho que dá pra ver Não precisa mexer o tripé, foi de meio mesmo É animal esse Mike Enxerga demais o jogo Tá louco, 4x3 Pegou 300 de apostas ali o Mike Pegando as apostas o Mike A história continua e mata só uma Começou a jogar O povo vem tudo Assistiu o moleque lá de Esqueceu o nome da cidade do Mike Ele não é de Teixeira de Freitas, tá gente? É de outra cidade lá O nome me foge agora a cabeça Mas não é de Teixeira de Freitas Ele sempre manda um abraço lá E eu não lembro a cidade Parou o jogo lá, abriu gente O cobrador abriu o jogo com o baixinho, tá bom? É lá, 5x3 pro Marta Leandro 5x3 Ah, Jucurusu, rapaziada O Mike é nascido em Jucurusu Boa Wilson Barbosa Exatamente, Jucurusu Um nome parecido com o de uma cobra O Mal Rios Estou sempre bem informado Exatamente, ele não é da... Eu, na verdade, o Michael Diz que ele foi jogar um jogo, né? Ele tinha comprado um celular E ele foi numa cidade E nesse celular que ele comprou Tinha o nome de Michael E... Quando ele foi jogar o jogo numa cidade lá Ele deu esse nome de Michael E falou que era de Teixeira de Freitas Pra ninguém saber que era Valmir de Jucurusu, né? Já era conhecido Então ficou Michael Teixeira de Freitas E aí ele gostou do nome E tá aí até hoje Antes era Michael de Jucurusu E aí Animal 5 a 4 Lembrando que na lapada 200 reais Na lapada Na ficha Mata as bolas mesmo, moleque Não teve o T-Master lá Acabou abrindo o jogo, tá, gente? Olha o estudo do Michael Mais ou menos Olha lá o... O jogo tava ruim pro Michael O Martelinho deu milha-gato Olha lá Ih, quebrou inteiro agora nessa tacada aí Ave Maria Aí foi pro Vinagre Nossa O jogo roubado Escapou O Martelinho Tá louco É... 6 a 4 O jogo roubado O Michael deu milha-gato nessa daí O Felipe Luiz O Filipinho tá com Um estabelecimento lá Em Ribeirão Preto E ele tá trabalhando direto lá Acredito que ele não venha A eventos tão logo, tá? O Filipinho tá com Um bar Lá em Ribeirão Preto E tem jogos direto lá O homem vestiu Pra não rodar tanto, né? É o que eu também tô pensando em fazer Logo logo abri alguma Alguma coisa Pra não ficar rodando tanto Igual eu tô rodando ultimamente E mata essa bola Olha O Michael tem coragem desse partido Eu não conheço outro cara Que desse partido O Brinquinho também dá esse partido Mas não pra todo mundo, né? Já vi o Brinquinho fazer algumas vezes também Esse partidinho aí Olha que tapinha aí Agora vai na 5 ou vai na 13? Ele vai na 5 primeiro Esse Mike é meio doido Olha lá Aff, Mike Que isso É 6x5 O homem É o diferente, né? Salve rapaziada de Gameleira Em Goiás Gameleira 1 Meu amigo Eliel Lima Ah, o Gugu tá aqui do meu lado Mas ainda não jogou nada não Tá tranquilo Ainda não Não rasgou os jogos não Tá aqui com o seu Taco Mas não Não armou nenhum joguinho Tá bom? É, a colocação do Michael Não foi das melhores Vai jogar defendendo Acredito eu Não é possível que ele vai tentar matar Essa bola Só 15, né? O Xexo abriu um bar lá em Ribeirão Preto O jogo é rasgado Todo dia tem uma live lá no bar dele Bons jogos lá Salve Nicolas Rocha A bola ficou boa de meio ali Ih, o martelo deu milha-gato Ele tá do outro lado ali Ele tá concentradinho E aí o Michael Se quebrou nessa daí Foi Bom, o tiro do Michael Deixou a bola na boca Pro martelinho É, o Michael pegando as apostas No jogo, hein? Uma bola só Tem que matar o Martelinho Claro que ele só Joga no erro do Michael Alemão Textura Salve Sou da região Da região na Bahia É, vamos ver Quanto que vai durar Espero que não acabe rápido Colocação Não ficou boa, hein? A bola acabou prendendo lá Não pegou tabela direito ali Faltou uma forcinha Olha lá Até pra defender A bola tá vindo com preguiça Fala, Alexandre Mesquita Aquele abraço pra você aí Pro seu amigo Vitor Ô, Eliel Já mandei um abraço pra você aí Tá bom? É, tá lá Sete Aliás, oito a cinco Oito a cinco Alemão Fica próximo de barreiras Que cidade que é essa, né, Alemão? O Mike tá perdendo Três Falaço por fora, né? Começado aí Esse partido também Vê se eu Fico forte Olha lá Tentando Tentando puxar A branca ali O Mike errou A bola boa Nilson Pereira Salve pro Mike Tá mandado aí Talita lá No Juazeiro do Norte Salve o Talita Não, o Xexe Tá com o taco normal O taco de Taco de sola O taco dele Aquele que anda Descer e anda com ele Aquele goiabão De duas cores lá Não é taco de bar Não Aquele taquinho lá Que é Um pouquinho cinza Na ponta lá O taco Ele sempre anda com ele E até ele tinha esquecido Aqui numa época Não sei onde que foi Ele deixou o taco Ele pegou de volta Aí Alexandre Saiu do armário Como assim Tava amarrado o cara Boa Xexinha Eu tô abrindo a boca E olha o leão Véio no zoológico Ah Deu sono Será Cedo ainda Uma hora E a tua abrindo a boca Casando Colou 11 anos Quer só esposa Achei que você Passou de meninas Deve ser 11 anos Boa William de Foz Grande William Parou com o jogo Graças a Deus Parei Agora meu negócio É beber cachaça Ia atacar o banho Né O neguinho Puta Esse cara Esse cara Esse cara O neguinho Vai cair Vai cair Esse cara Vai cair Esse cara Tem que ler Não sei mexer Meu amor de Deus Minha área É outra É aqui quem bateu Essa aqui Melhor do céu O Michael O Michael ganhou uma 9 a 6 Aí é gente boa Você que mijou Aí Parece que foi Tá igual vaca Só levanta o pé Lá vai o Michael Seu partido Opa Tem que estourar O que é isso Não pegou bem O estouro do Michael O Michael começou A dar o dinheiro No salão Bateu uma aqui depois de Tá 9x6 Ah, tá certo Olha só, agora pegou Kuzidovski Um tapinha no meio ali Pega esse 10 10 roxo, nunca vi Primeira vez que eu vejo 10 roxo A bola vai voltar Na medida certa, no peso certo Só sapateada Nada, pega 6 de frente Olha lá Perfeição dele Essa ele não erra não Nem que ele quisesse ele erra essa 9x7 Que beleza, que beleza Mas tá aqui, pena que não dá Pra mandar foto aqui Senão tu ia ver a Raim Que vestida de noiva Que acabei de abrir pra aguentar Ver mais um pouco os jogos Boa, Nicolas Ainda não dá Ainda não é possível tal interação No No YouTube, né É, o estouro do Michael não foi bom Ele vai ter que dar uma preparada ali nessa Nessa bola 15 Ahn, não saiu tão boa Como esperava Ele precisar Dar um totózinho Pra tentar pegar uma puxadinha ali Mas Acho que ainda dá pra matar ela De meio Trazendo a branca cá embaixo Nossa, conseguiu matar a bola Nossa, conseguiu matar a bola Ele pega pra matar a bola O homem é um animal Dá um giro de 95 Tabela Vixe Maria A bola dá uma sambadinha Sambadinha E deixa ali pro Martelinho Tentar matar E fazer a sua Décima parada Vamos ver Vamos ver Ei, mata as bolas Martelinho, hein 10 a 7 Ou seja O Michael perde 3, né Pô, e haja dinheiro ali Cada parada vale Quanto? 600? Quanto, Michael? 200 400 É, uns 600 Pau vale ali Cada parada Eu, hein Bota dinheiro com força aí, viu Preciso de um Omega 3, né Puta, agora é o estouro dele Saiu horrível, gente 90 bola colada O Michael chamou o Martelinho Deixou a bola Boa Falou Vai, meu filho Mata essa danada Na escuridão que tá aqui Tem que tá com a vista Boa ali Pra conseguir executar essa bola Olha lá Que tapa do Martelinho E não executou Michael agradece E tal Gentileza Vamos ver o que ele faz Pra descolar essa outra ali É, jogou pra descolar mesmo, hein Moleque É embaçado Nossa Ai, a mesa não vai correr nada Vai ficar de frente a bola Passou um cadinho ali Mas acho que ainda tá boa Pro Martelinho Claro, tem que caprichar Pra não deixar essa daí Também na boca Pra ele executar É, o danado Mata as bolas Tá louco 11 a 4 11 a 7 Ou seja, 4 de frente, né 4 de frente, né 11 a 7 4 de frente E agora tá vindo até nota de 20 Já sim, Marcos Nazato Já pagou sim Vagnão É gente boa demais É um dos youtubers Mais gente boa Que eu conheço Pelo menos comigo aqui Não tenho nada A reclamar Desse Perna branca Desse perninha de mandioca Ele é gente boa demais Parceiro demais É, pois é Beleza, rapaziada Não é por isso que vocês estão vendo aí Mais de 20 já aparecem O partido sempre é ruim pro Michael Ele é corajoso De encarar esse jogo Mas poucas das vezes Eu vejo ele Acabar tendo Retorno Um jogo onde favorece mais o inimigo de que ele Pois é, Daniel Acaba segurando um pouco a branca Não corre Então ele E a tabela é um pouco morta também Ela Amontece bem Salve meu querido Damião Amanhã ele tá por aqui O Pica-Paula Sumiu E vai aparecer por aqui Pica-Paula e João Neto Formação que vai aparecer por aqui É, lá vai o martelinho Acho que o Michael vai Vai chamar o som de versetário É, o Michael parou o jogo Parou o jogo O Michael parou Acho que o pessoal joga certo Vai jogar Tá de 500 na lapada O Michael falou que só vai Porque o parceiro que tá jogando Porque ele tá jogando 200 Mas ele quer pôr pressão no parceiro O Michael quer jogar agora De 500 reais Rapaziada 500 reais Aumentar o partido Esse Michael é Corajoso O cara instantando a boa noite É, diz que o O Galinha cruzou com uma onça Carregando um Um alce na boca E a onça pulou em cima do carro Aí ele tentou desviar Quase atropela um Tamanduá E o Galinha é Fora daquilo Deve tá pegando o dinheiro aí O Michael ali Pra jogar o jogo Pegar com o mineirinho ali E aí E aí E aí E aí E aí O Michael chamou O Michael chamou o pé 500 Com o Enno É, o Michael quer pegar a aposta Por fora Agora ele chamou o pé 500 E começou o Enno Por fora Parou Pois é, Guilherme, dizendo que O Michael quer pegar as apostas Por fora E o Michael perdendo aqui, viu gente Vamos ver Vamos ver agora se o Michael vai fazer chover Vou dar aqui o texto E agora vale uma fortuna Ele de novo 500 na ficha, gente Não vou pôr mil Porque Como é na ficha, né Que o cara ganhar Ganha 500 Vamos ver É um leão mesmo Viu, Denner O que tá ruim é os jogos pra bete, viu Tem um jogão ali rolando ali Os caras pediam pra não filmar Teve um outro bom Pediu pra não filmar também Tá uma verdadeira cachorrada Pra gente não poder filmar os jogos Ih, olha aí O martelinho dando milha-gato O Michael vai ter que ir lá e voltar Um caçamba Ele jogou foi pra mexer em tudo Bicho bruto, viu E aqui Dois astros da sinuca brasileira Neguinho Do helicóptero E Gugu sem medo Olha aí as figuras Dois bandidos da sinuca De altíssima periculosidade Nossa Mas acabou dando milha-gato Defendeu de sorte agora O martelinho O que tá escuro também A mesa, né O cara dar um tiro De longa distância É chance de você Deixar a bola na boca Porque você não enxerga, né Olha aí, ó Deixou a bola E o bolão Vai matar o Vitor, eu acho Meu Deus do céu O que que é isso Bola na sorte do Bola na sorte do martelinho Jogou a bola pra defender A bola caiu Meu Deus Aí não Então tá lá Deixou a bola É, trancou, Michael Treze A Treze A Oito Michael pede cinco Ô Nilson Esquece esse negócio de salve Pelo amor de Deus Se você pedir pra mim Eu te mando todos Mas se eu pedir pro atleta É difícil O cara tá levando Um fumo ali Grande ali Se eu vou pedir um salvo Pra ti ali Eu estaria Eu seria muito Deselegante com ele, né Ele ia me dar Uma comida de rabo E Pra que a gente não Não fique mal com ele É melhor a gente evitar Tá bom Boa madrugada Eu tô ganhando Eu tô ganhando É aí O Michael pegando mais Mais grana Por fora ali O Michael não dá uma boa Engatada aqui Não vai escapar não É Eu acho que o Michael tá Precisando de mais grana lá E não tem mais grana não Tá feia a coisa Caiu duro o Michael Acho que vai parar o jogo Tirar um zoom aqui Pra você enxergar A face do Michael Pronto Acabou Bom, você acabou Finalizou É Eu acho que acabou Acabou A carteira Acabou ser tudo Acabou ser tudo Desculpa então Acabou ser tudo Olha o Júlio do barriguinho Olha o barriguinho Vou escolher a mesa Vou escolher a mesa Vou te dar 7% Vou te dar aquela mesa Eu vou fazer Eu não quero saber do jogo É Galera Aqui Depois do saco O cara vai parar O cara vai parar Não sei quem eu quero Não Os caras fazem tudo Não As pessoas fazem tudo Não esquecem Porque tem os YouTube Para filmar Vai separar a caia, acho que é o que a gente vai pegar. Olha, essas duas são pesadas. Estão carregando uns seis, um oito. Vou puxar. Eu acho que essas daqui dão. A emancipação desse tá segurando. Eu quero ver como é que eles vão fazer antes de jogar, né? Dá pra avisar o caiano. Você é louco, você tá mexendo. Essa internet que tá aqui, de que jeito? De manhã você consegue, né? Não, não. Não, mas eu não uso, cara. Não, mas eu já fico correndo. Eu não faço pra eu. 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 Não, é roteado do ponto celular, né? Não, eu fiz o roteador. Não, mas o roteado do ponto celular, né? Eu fiz o roteador do ponto celular, né? Eu fiz o roteador amarrado aqui. Eu não preciso ligar na força. Eu fiz o roteador pra eu ligar na bateria aqui. Ah, cara, não, o roteador não. Eu não fiz o roteador. Eu fiz o roteador muito mal, né? Eu fiz o roteador. Eu fiz o roteador 2,14 eu fiz 2,24 reais. Eu fiz um monte de tráguas... Esse daqui não renun committee. A gente sabe só que não tem aqui. Esse daqui veio junto com aquele um que acabou. Esse daqui veio mais alto. A mesa é mais dura que eu. Vai na outra lá. A minha fica aqui por baixo. Torcer para ninguém engatar o jogo nessa mesa aqui. Eu não vou lá. Eu não quero descobrir como é que é esse jogo. Eu não vou até meu cara. Deixa lá de novo. Deixa lá de novo jogo aí. Aqui está jogando um cobrador e um outro rapaz aqui. Vou tentar informar como é que é o jogo aqui. Eu deixava você lá que ele está um pouco nervoso. Só tem dois, cara. Tomei assim também. Cadê o Galinho? Está jogando um pouco. Agora não precisa dele. 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera, o cobrador estoura Continua e leva todo o suicídio Agora eu desculpe o nome do adversário dele Quem faz 10 Galera, o cabeçom de barreiras Barreiras não tentava com o farol não E aqui a caçapa Agora eu vi aqui A caçapa é bem Bem Grandona aqui Vou falar pra Bet Sinuca lá O cobrador estoura Continua Quem faz 10 O cobrador estoura, continua E leva as brancas Quem faz 10 Não deu tempo nem Pegamos já no começo O jogo aqui Partida é enorme Vou ficar nos paulados Segunda Aqui é coisa rápida Segunda Segunda 35 Na mesa affecta É mesmo a caça puta. Dois a dois, rapaz, que rapidez, sem nem se vai dar tempo de subir esse jogo para o Bet Sinucle. Sei que até eu quero fazer seis, dá tempo de fazer o seu investimento. Tchau. 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 Jogos em Barrilhas 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 Perdeu a vontade Vamos ver se eu consigo soltar o chato Se não vai travar Nossa, olha que bola errou o cobrador O cobrador rasgou os jogos hoje aqui Desde tarde estava jogando em outro bar aqui E veio pra cá direto E não parou Até agora, gosta do joguinho Fala alemão Alemão, manda um abraço aí pro meu neto O Theo Aqui na Vila Joaniza Tá mandando um abraço pro seu netinho aí Pequeno Theo É bom pra jogar numerado Não sai nem do lado Cabela é uma atracionada pra jogar numerado Caçapuda assim Não, é Segura, dá pra você preparar bem a armação do jogo Fica bom Pra dar prego também é bom É, pra aí ficar ruim do cara sair Cadê martelinho Cadê martelinho Cadê martelinho É, parece que o Marco vai voltar pro jogo aqui, viu gente Eu tô com o jogo naquela mesma mesa Ele armou 5 mil pra ir de mil na hora de cara É bom pra você sair, né Aqui essa série me deu No tempo da vetina que eu vi Chama essa Eu vou te pular, vale Chama ele lá Eu não sei Dando uma dação Não faz mais Não faz mais Não faz mais Se ele quiser me dar uma A dação É, pegou bem ali o Cabeção Você viu o Cabeção por aí? É, tá lá 8 Olha, 8 não, 7 a 6 Meu amigo Panger Cara, quase não tenho tempo de acompanhar o grupo lá Tô pensando seriamente em excluir aquele grupo Não tenho mais tempo de ficar moderando o grupo Aí chegou o Fábio Maracajá Olha lá, você falou que prepararam pro Pelafrango, aí quem chegou? Pelafrango e Maracajá chegaram Chegou o Pelafrango Pelo menos o freezer tá cheio Pelafrango e Galinaço A dupla dinâmica dos eventos É o... como é que fala? É sempre um prazer encontrar, viu Pelafrango Pelafrango e Galinha é o... É fora, esqueci o nome A dupla dinâmica... É o Galinha é esse É tudo parante, tudo galinássimo Pessoal, mande um pix aqui pro Galinha tomar uma Heineck Aqui na conta do Maracajá O bom que você fala baixinho, né Galinha? Mais uma... 8 a 6 Se você gritasse e ficasse no Inover Ah, agora eu lembrei Chegou a granja em peso O Galinha mais o Pelafrango Falta só o pintinho que tá podendo vir Falta só o pintinho pra chegar aqui também Fábio tá no salão Pangeia, boa noite Pangeia Aí ó, Pangeia O Galinha tá por aqui O Galinha disse que tava vindo pra cá Atropelou uma onça Que levava uma onça na boca Aí, Leandro, quando ele desviou Atropelou uma onça Quase pegou um tatu também, será que... Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse jogo aí tá roubado pro Cobrador? Tá 8 a 7 É o seguinte Eu vou lá pro jogo com o Maracajá Se quiser roubar, eu vou com o Maracajá Depois eu vou lá Vou terminar o jogo do Cobrador aqui Acabei de filmar o jogo do Cobrador aqui Não vou largar o Cobrador na mão aqui Porque O Maracajá voltou pro jogo aqui pra Pra jogar de mil na lapada Com o Marteirinho de novo Mas eu comecei a filmar o jogo do Cobrador aqui Eu não gosto de largar não É deselegante, né? Se acabar sério aí eu viro pra lá Você viu o Cabeção por aí? Eu não posso Pra cá, o Maracajá? Pra cá, o outro? É 8 a 9 a 7 Pela frango chegou Chegou ele e o Fábio Maracajóvis E daqui a pouco eu viro pro jogo do Marco aqui Pra rapaziada que quer assistir Só pra não ser deselegante aqui Com o Cobrador, né? E aqui eu vou falar no jogo do Marco aqui Ele ainda tá 0x0 É rapaziada O Cabeção vai fechar a série Fechou a série o Cabeção Vamos filmar agora no jogo do Marco aqui Agora sim Tirar um pouco desse zoom Escuridão da poxa nessa mesa Zerar o placar aqui Maicon e Martellini 2 mil na ficha 0x0 Colocar a informação aqui pra vocês Pegou um boi, né? Se veio de avião pra cá, né? Sim, pô, lógico, viu? Viu com a nave Já tô sabendo, já? Viu com a nave da poxa Esse cara gastou 12 horas de lá pra cá Viu com o ativo 8 do Cobrador Tô ligado, o cara falou Ali é que tem a nave, hein? Nave, mano Toma, né, Camargo? Vixe Maria Ô, Marco Peguei cruzeiro, teve um monte de gente comigo Ficou roubado Ficou baratinho, né? Ficou bom R$30,00 Porra, você é louco? É, é bom Eu me arrependi que eu vim de busão Você é louco, desconfortável demais Eu ia vir de busão Mas ele falou 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 Ficou bom Ficou bom Ficou bom demais Vixe Maria Quase da branca Eu tô em nada Meu Deus Quase que eu tenho Segura Quase que eu tenho Você não tem dinheiro, é isso? Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro Lembrando que o jogo mata O Michael Story continua O Martelinho mata só um Pô, o Michael 1x0, né? Nessa nova disputa 1x0 pro Michael Não, se eu botar com a outra Vai cuidar com a outra A outra acabou 13x7 Tu ganhou 5x0 Falou 4x0 13x7, 6x0 Sabe fazer conta não? É, 6x0 Eu falei 5x0 Tu falou 4x0, diminuiu Tu também é ruim de conta Deu que somou depois Depois a gente falou O que eu falei Não tem jeito Tu dá 13x0 Fira Vixe Maria Que bola, Michael 2x0 2x0 É, Martelinho Não sei se foi boa E deve ter voltado não Deus me livre Vamos estar matando tudo E o K1 Cristiano Salve Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Lembra do jeito que o Michael Tem que estourar a bagaça Nossa Facilidade que mata a bola Deus me livre 3x0 Olha lá Olha lá Que isso 3x0 Voltou com fome O Michael Não é brincando Não dá de conta de perder Se não esses partidos aí 3x0 pro Michael Mil reais na ficha De cada 2 mil Valeu o jogo Anderson Santos Aquele abraço Aquele abraço É tudo branco Perdeu o peço aqui Piauí Não escapa não Mata as bolas Pequeninho Vixi Agora o Michael Deu milha gato 3x1 Claro nessa série Ou se contar A outra Que parou Estava 13 13x7 Aí ficaria 10x14 Ficaria 14x10 50% 50% 50% Pode ter Ficaria 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Mata as bolas 50% 50% 50% 50% 50% Defendeu a bola Bom, parece que defendeu Por mais que não tenha essa defesa, toda bola parece boa Aí defendeu O Cobrinha não veio, Anderson 3x8, 3x8 depende Então estaria agora 13x8 Ficaria 14x12 Não, 14x11 Então vamos colocar 14x11 Pra ficar legal, vamos lá, colocar aqui 14x11 Pronto A escuridão do nada aqui, mas não sei o que O Mike tem que andar a perder, ele vai meter o sarrafo na bola Quer ver? É o martelinho que tava Melhor escolar essa bola Senão vai ficar a tarde inteira aí A tarde não, a madrugada, né Esse Mike, o bicho é esquisito Vixe, agora Tem que matar essa Escuro demais, viu gente, aqui Pra poder Matar essa bola de distância ali O martelinho tem que pegar bem Peguei torta demais a bola do martelinho E aí vai sobrar agora pro Mike Oxê Oxê O que é isso? Everton, foi você que foi roubado? Você foi roubado Porque ele não foi matando Giro Saiu torto do Mike, hein Eita Sobou pro martelinho a bola Não, matou Aí não escapa não Se ficar de meio É, aí Não tem como escapar 14 a 12 Valeu 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 Lá vai o Mike estourando Pra ver se deixa em boa posição Ele não gostou de ter pedido pro martelinho Voltou pro jogo E ele ia pegar de bola E agora será que ele descola essa bola 10? Ainda bem que não caiu Ainda bem que não caiu Senão não pegava a bola o Mike É, chamou no grau Vai matando, rapaz Vai matando, rapaz Ah, foi não Foi dando um prego No rapaz Não, mas deixou de meio Bola no açúcar Nossa senhora Det é um martelinho Não, mas deixou de ter pedido pro martelinho Não, mas deixou de ter pedido pro martelinho Marca o pra cá, macho Tá marcado 12 a 14 É que eu tô somando com o da outra parada Que o Mac pediu pra ela aqui Pra ficar na sequência boa E ali Fábio Maracajá agora Chegando também E a jogatina rasgou hoje na quinta-feira Como é que pode? Ele não vai matando essa É jogando pra ganhar o dinheiro O Marca aqui depois de levar um supapo do Matalinho Voltou consciente E agora daí acho que o Marca já vai Eu, hein? 14 a 13 Só no confinamento Não tem galinha não, pai A gente come a galinha assim amanhã cedo Galinha lá, não O restaurante É um pedaço de boi Eu tô comendo a boi Me fala... Me fala... É, voltou o Michael Martalinho podia ter ficado com o dinheiro no bolso e acabou dando milha-gato E não, Martalinho... Não, Martalinho... E aí, olha o espeto que levou o Matalinho agora, hein? Olha a saída bonita do Matalinho, hein? Saída bonita do Matalinho, hein? Pronto, bem lá Chegou o Maracajá aqui, o Michael pegou força É, aí não escapa aí, a bola ficou boa de meio Ó, o Goianinho apareceu ali também Lá está o Goianinho 15 a 13 Goianinho Grande ronda Oi, Pella Oi, Pella Pera que ele manda só duas bolas, é isso? É Sim, né? Ah, ver Maria Eu já ia também mais dinheiro Meu Deus do céu Meu Deus, a bola voltou Escapou o Michael nessa, ave Maria Eu estou esperando um bom jogo, gente E ver o Michael jogar já pra mim já tá bom É, agora não escapa não, aí tá com o Josh e o cara perdeu essa daí 16 a 13 16 a 13 Eu vou lhe falar o partido lá Você que não traga essa porra, vai Vem Esse mic é Esquisito, viu Brincando não, Pinto, ele levou o supapo agora a pouco aqui Acabou 13 a 8 Perdeu uma fortuna pro rapaz aqui Aí voltou agora pra tentar recuperar Ainda tá perdendo 3 paradas aqui Ó, essa branca ficou na posição boa pro Mike É, deu uma emburchada ali, ficou Ficou aonde essa branca? Deixa eu ver, Mike Ela ficou boa a branca, hein A bola parou na boca Fez uma sambadinha e caiu 17 4 de frente A bola parou na boca A bola parou na boca Ah, aquela boca ali que tá voltando As bolas que tá doendo o coração, hein Tiro de novo o martelinho O cara não pode errar com o Mike O cara não pode errar com o Mike Paga caro pelos erros, hein 17 a 14 E aí E aí O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. O Martelinho mata só uma bola. O que o Maquistória continua, o Martelinho mata só uma bola. 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 Bola com a BS Vou mexer ver ele aqui Você não vai ter o nome do Jog? Olha lá Eu vou mexer A CIDADE NO BRASIL Agora ficou um impasse aqui É, duas horas já da madrugada Cadê o óculos? Já arrumou? Roubou o óculos? Quem? Hã? Tu não tava sem óculos? Eu não tava, mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cinco a zero Mil reais na ficha Fora os por fora, viu gente? Que o Mike tá pegando aqui Mike, a história continua e mata uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Vai mais cedo do meu! É isso aí! É isso aí! Essa miséria na porta da minha porta pode se contar com essa desgata aqui. Só funciona com o meu Zé, não tem isso aí. Tá com o meu Zé? Tá com o meu Zé? É isso aí! 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 É isso aí? É isso aí! Obrigado. 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 Então, gente, eu fui no banheiro. Eu fui buscar uma água. Acabei demorando pra voltar, mas cá estou. 15 a 21. O Maico perde... Seis mãos aqui pro... Cabeça. Cabeça não, pro Martelinho. O Maico está matando as três e o rapaz mata só uma. O Maico estoura e continua. E ele tem que estourar o jogo com força. Uma mesa um pouquinho dura, eu diria. E lá o Goianinho. O Goianinho saindo... Ah, o Maico tem as brancas também. Saindo do Pará e vindo aqui pra rasgar, filmar os jogos. Matou a bola. 22. Não, a bola voltou. Oxe. Aquela boca ali já voltou umas 80 bolas. Es um batalhão. Não, não. É um batalhão. Obrigado. Ave Maria, o Marcos foi matando essa bola. Coragem. Dezessete a vinte, por quê? Se vocês me provarem, por quê? Se você for lá na live do Vagnão, ó, tá... Tá nove a sete. Se você somar nove com treze dá oito, dá vinte e dois, certo? Com sete da outra que tinha acabado, oito, quinze. Então tá certo pra placar, vinte e um a quinze. Tô somando esse jogo agora e o outro, tá? Pode olhar a live do Vagnão lá. Agora vinte e dois. Bom, se vocês quiserem eu tirei o placar daqui e acabar a conversa. Tentando me ajudar, me atrapalhando, hein? Ficou bem bonzinho. Ó, então eu vou colocar o placar igual do Vagnão, tá bom? Então pra você ver quanto é o Vagnão lá, tá? Dez a oito pro... Pra quem? Ó, nove a oito pro Maicon lá na live do Vagnão. Vou colocar mesmo o placar lá, já que vocês querem colocar, então... Nove a oito, que aí vocês vão... Pronto, chega. Nove a oito, não quero discussão. Tá igual do Vagnão agora. Hã? Tá pegando os três de... Três de... A diferença? Tá. Tá, vai por aqui. Ó, o Vagnão marcou nove a oito, que aí... Então eu coloquei igual do Vagnão, nove a oito, aí vocês agora acabam de... Chega de briga. Se você somar esse... Esse placar com o outro placar, que acabou treze a oito... Vocês acham que vai dar quanto? Vocês espertão. O que é isso? Não, aqui não fecha não, gente Que é por ficha Que é mil reais na ficha Ué, se você somar O Michael terminou com oito Com oito, nove agora Daria dezessete E o rapaz ali tinha Treze na outra, vinte e um Dezessete a vinte e um Seria mais ou menos essa conta, mãe Nem eu tenho certeza dessa conta Como eu dei uma saída Pegar uma água e ir ao sanitário Acabou que Tamo mais perdido que tudo Não sei quem tá perdendo ou ganhando Mas deixa assim, meu Mas no final o Marta Lima ainda tá ganhando do Michael E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ô, João Marcos, impossível. Tirar ele de um jogo caríssimo pra dar um salve é difícil. Acho que vou pegar uma cadeira que o seu pé tá doendo. Vamos lá. Ó, 9x9 aqui. Pega assim, ô, Mike. Agora eu dei uma sentadinha que os pés não tão aguentando. Não, Ricardo, o placar tá fácil. São 9x9. Somando com os três que tinha parado na outra, tá resolvido, né? Mas deixa pra lá. O importante é que entre os mortos e os feridos escaparam-se todos, né? Eu acho que a bala não ficou boa. Ah, não. O Michael não foi, não. Riscodão. Tchau, mo... E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, eu vou sair com a linha Bola linda do Mike 10x9 Ainda bem como é que engatou esse jogo com o martelinho aqui, ficou bom, né? Ainda vai comprar uma janta ali, 25 reais, uma galinhada 11x9 lá já, Paulo, pelo amor de Deus, isso tá difícil desplacar, viu? Pior que tá bem, 11x9 pro Mike, acho que ele tá chutando Vamos deixar igual também aqui pro pessoal não ficar de orelhada 11x9 pro Mike Pode, Paulo, atualizar aqui também, deixar igual, né? Me fala Pior que hoje eu tô com as energias super baixas, viu? Porque nem descancei direito, cheguei do ônibus, já vimos direto pra cá Só deixamos a mala no hotel E aceleramos pra cá Complicou a vida do Um martelinho nessa daí Não conseguiu preparar a bola o Mike Pior que um horário desse aqui não tem o que fazer, né, gente? A gente é obrigado a jantar aqui mesmo Que bola que errou o Mike aqui O direito a pulir em tudo, pegou mal demais Chuchu O que é o chuchu? O que é o chuchu? O que é o chuchu? Ah, de camisa... Ô, chuchu Tão avisando aqui na live que tem um cara saindo da sua casa, viu? Tão avisando aqui na live que tem um cara saindo da sua casa agora É um tal de... De Valmi Eu cheguei do balcão lá pro Carachá Avisei por aqui, viu, Valmi? Ele falou algo muito legal pra você, não, viu? O Kelvin, acho que ela tá cansada por isso, talvez, né? Bom, passei o recado pela... Ele não ficou muito feliz com você, não Ele falou umas palavras ali, Valmi Que se eu reproduzir aqui na minha live Certamente vou ser banido do YouTube Sença o martelinho Ixi... Não matar, ainda deixar no açúcar que nem ficou essa Aí complicou pro Michael Guerra na... Guerra na sinuca Salve, Mazetek, Leandro, abraço, manda um salve aí Guerra... De São Paulo Salve, meu querido Guerra É aqui, matando uma Bateu outra O martelinho Lembrando que o jogo não é sério É na ficha, tá, gente? Então, Kaique Eu não sei se tá realmente conseguindo a recuperação O Michael Ou se tá perdendo Não é que eu fui Buscar uma água ali e usar o sanitário Mas O Wagner não tava filmando há mais tempo Que eu acredito que Deve tá recuperando alguma coisa Em relação Mesa... Essa mesa não é tão mole, gente Ela tem uns meios bons de caibola Mas os biques é bem apertado aqui, né? Então não é... Uma mesa muito fácil de Trancar toda hora pro Michael, não Não é uma mesa boa Não, a gente tá longe, Valmir Eu tô na Bahia Tô aqui em Barreiras, Bahia Alô, martelinho? É longe, pacas Olha, o gavetinha não veio É, joga bem Mas aquele Na primeira disputa aqui Ele acabou perdendo pro Martelinho, tá? Acabou 13x8 Perdeu uma boa grana, Michael Não, lá começou de 400 Depois aumentaram Foi pra mil reais também Aí foi onde o Michael Acabou se quebrando E não pegou mais jogo lá Parou o jogo Cara, o pior que o jogo de ficha demora demais, né? Porque aí ele ganha uma, ganha outra Ganha uma, ganha outra Ganha uma, ganha outra E o jogo só espicha, né? Aí fica só espichando Como diz o velho deitado Tchau Obrigado Tchau 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 O que é isso? Bateu mais um o Maicon, 14x11 Denis Pereira, obrigado pela gentileza, pelo apoio ao canal, mandou 10x1 para a gente, valeu Denis O Ricardo, a regra desse jogo é o seguinte, o Maicon estoura, continua e tem as branca e mata uma O mata uma, na verdade, e o martelinho Olha lá, ele deu branca e ele não perde a parada É um jogo rápido, diria eu 12x14 A outra acabou 13x1, essa está 14x12 A gente abre pra gente, com a gente no paquete, com a gente no paquete, com a gente no paquete A gente abre pra gente, com a gente abre pra gente Então, na verdade, eu não sei quanto é ganhar 14 a 13 O jogo é ótimo, viu? História continua e tem as brancas o Mike O Matalinho mata só uma bola Ô Ricardo, aí não é um jogo Do Baianinho, é a capa com todos os jogadores Que estão presentes aqui no evento O Baianinho e o Michael Estão gigantes aí porque é uma São os dois maiores O Baianinho só vem pro salão Acho que talvez amanhã Ele chega de viagem, pode ser que ele dê uma passada E assim, não tem nenhum desafio marcado Dentro do Baianinho e o Michael Pode ser que eles brinquem amanhã, mas não tem Nada agendado Tá bom? Não tem nenhum desafio Nossa, que bola Ele é matando o Michael Aí também não, né Paulo? Aí você pegou pesado agora Sai de branco, eu vou escolher a mesa Aí ó Vou jogar nessa mesa aqui Duas de três comigo Vou ficar sem branco A bola ficou boa pro Matelinho jogar, hein? O Matelinho Acerto essa bola Oxe, Matelinho deu só um tapinha, gente E queria quebrar a bola no meio Vai lá E eu jogo com ele também nessa mesa E eu jogo com ele também nessa mesa E eu jogo com ele também Meu tiro do Michael está perfeito Eita, poxa Que beleza Bela bola do Michael 15 a 13 Pelas contas do povo aí É, dinheiro demais Tá louco Deixa o Matelinho sentir um pouco o jogo Tá um pouco meio, meio murcho Eita, moleque Uma bola que parece que não vai pegar na outra Consegue aplicar uma graxa e mexe na outra bola O bicho é brabo Ó Afemaria Que isso, Michael Fazendo chover E aí, na última Deu milha-gato Pretinho, embaçado esse tal de Michael É, Matelinho Acho que lançou os braços Tô vendo a hora o Matelinho esticar os braços E dispensar o Michael A saída não tá ficando boa, hein Tá sendo um pouco melhor Vai tentando dar um espeto Esse Michael é Caninana E aí, se vai pegar esse touro e branco Deu milho daquela mesa Vamos jogar em tudo, Michael Não é tudo que eu joguei, não Você vai ver o partido dele Ela é o partido Evento na Zona Norte em São Paulo Vai ter quando, hein Pô, difícil, Marcelo Não tem nenhuma programação, não Bola 8 mesmo, tem uns eventos lá Mas não Não de nível, assim De levar esses malandro Michael, Baianinho O pessoal forte Faz tempo que eu não vejo Mas sempre tem evento lá no No Bola 8 de Itaquera Sempre tá tendo jogos por lá Mas jogo grande mesmo Que a gente possa ir lá filmar Tá meio difícil Na verdade o interior de São Paulo Tá bem, né Os jogos estão começando a aparecer, né Mas Na capital mesmo Tá devagar Ave Maria Olha onde ele deixou a branca O Martelinho já olhou feio pro Mike Falou, vou soltar Falou ali Vou soltar Vai esticar o braço Porque eu acho que já entrou no dinheiro do Martelinho Soltou o jogo o Martelinho Opa, tem fila O Mike falou Quem é o próximo É, o Martelinho falou Fuja Sai de problema, Jacaré Bom E agora Vamos ver se vai sair mais alguma coisinha Se não vai sair mais nada Adelce e Vitor Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Obrigado.